Henrique C3, o gerador do sucesso Vai me amar sem sofrer, sem chorar Sem mover, sem pregar Em meus braços depressa Vai me amar sem sofrer, sem chorar Sem mover, sem pregar Em meus braços depressa O nosso amor é o que vale e o que interessa Mas eu vou procurar um jeito e tentar modificar Os meus pensamentos pra não te ver mais chorar Vou mudar o rumo dessa nossa história Eu vou, vou mudar de cena e de opinião Arrancar do pé de do meu coração Essa grande dor que tanto nos maltrata Se continuar assim, esse amor me mata Vai me amar sem sofrer, sem chorar Sem mover, sem pregar Em meus braços depressa Vai me amar sem sofrer, sem chorar Sem mover, sem pregar Em meus braços depressa Vai me amar sem sofrer, sem chorar Sem mover, sem pregar Em meus braços depressa Esse amor é o que vale e o que interessa Tchau 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 Tchau